Eu sou Pedro Galvão, eu trabalho em Indromod, que é uma empresa portuguesa, vengo de Lisboa, então vocês têm de perdonar o meu português, que eu tentarei o meu melhor, mas se não sou claro, me digam, me contestem, para que eu possa corrigir. Minha apresentação, vou falar um pouco de Indromod, de porquê estamos aqui, e depois falar de uma tecnologia que nós temos, que é Aquacay, que ganhou um prêmio há três anos de IWA para operações, software operacional, e foi algo interessante, e depois, as necessidades que nós temos de HPC. Indromod, é uma empresa que começou em 92, então temos um par de anos, e muitos projetos, e é uma empresa de modelização numérica. Nossa especialidade foi modelos de oleagem, modelos hidrodinâmicos, algo muito tradicional, mas, em 2006, tivemos um projeto um pouco diferente em Barcelona, para a Clapsa, Águas de Barcelona, o que nos dão, é que as suas simulações são boas, é tudo muito bom, mas queremos isso todos os dias, queremos isso em termos operacionales. E, então, que aí, nós temos começado a desenvolver um software que nós chamamos de Aquacay, que é uma plataforma para automatizar esse processo de modelização operacional, aquilo que nós chamamos de operacional. Então, para isso, necessitas de dados, os dados de entrada para o modelo, depois, necessitas de executá-lo e depois de interpretá-lo os resultados. E nós, outros, queríamos que isso fosse o mais flexível possível. Então, o que temos feito, é que temos o Aquasafe, que é um servidor que se instala, e que permite falar por web services, REST, SOB, o que seja, e, depois, temos fontes de dados, sistemas de CADA, OpenDAB, o que seja, e, então, a ligação é feita por um plugin. Hemos tenido bastante sucesso com isso, mas estamos ligados a fontes de dados muito diversas, e, temos feito o mesmo para os modelos de cálculo e o mesmo para os informes. Se miramos somente em modelos de cálculo, estes são alguns dos modelos que a Aquasafe suporta de forma automática. Então, Moïd é um modelo de circulação oceânica ou costeira, Swann é de oleagem, Webwatch 3, oleagem, Swim é de alcantarilhado, Epanet é de águas de, não sei como se diz em espanhol, é semelhante alcantarilhado, Swot é de cuencas, Moïd Lent também é de cuenca, Aquacrop é de necessidades de riego, não tem nada a ver com nada, todos são configurados na mesma interface, na Aquasafe, necessitas, claro, de ter um modelo calibrado e pronto a ejecutar, mas depois cargalo para Aquasafe, são todos feitos na mesma interface. Temos alguns clientes, este é um cliente desktop, aqui embaixo, nestas duas figuras, temos o porto de Leixões, aqui no norte de Portugal, este à direita, é o porto de Santos, no Brasil, é o maior da América do Sul, penso eu, que são alguns de nossos clientes, e depois, a verdade é que, com todo este sistema, nós temos modelos muito complicados, mas os clientes querem ver algo muito sencillo, querem um número, um color, algo muito sencillo, então, o grande esforço de implementação, não é só criar os modelos, ter os resultados, como vais apresentar esses resultados aos seus clientes, então, temos interfaces móveis, páginas web, aplicações desktop um pouco mais complexas, mas o sistema é muito flexível, também aqui neste ponto, este é um tipo de informe, como nós servimos isto? Em Hidromod não tínhamos servidores, é tudo em hosting, então, o que fazemos é que temos os servidores, cada um tem seus processos, alguns têm somente um servidor aqua safe, outros têm mais, e sobre isso temos um servidor de catálogos, que permite partilhar dados entre os servidores, que actúam como uma espécie de cloud de dados. Actualmente, temos um, dois, três, quatro, cinco servidores, todos em hosting, Edsner ou VH, são os servidores que temos, o projeto é o cliente, e este é o tipo de infraestrutura que nós temos. Isto funciona bem para os dados, mas há um problema, que é quando começamos a ter modelos muito grandes, ou com muita definição, porque a ideia aqui, quando um cliente, seja um porto, ou uma empresa de gestão de cânca, o que seja, eles querem seu modelo para seu problema, então, muitas vezes, são modelos muito detalhados, que não estão disponíveis ao público. Aqui, por exemplo, é em Porto de Leixões, que tem 25 metros, isto funciona todos os dias, uma ou duas vezes por dia, que não me lembro. Aqui é o mesmo para a Riada de Aveiro, que foi simulado aqui, em Sesga, com um passo espacial de 50 metros, e aqui o mesmo para a Sines. Sines é um caso interessante, porque tem uma termoelétrica que faz a adução de água, por aí, e tem um problema de arrebada de algas. Então, o servidor AquaSafe lhe diz a probabilidade de haver uma arrebada de algas a sete dias, porque eles não podem, simplesmente, cerrar a operação da termoelétrica. Então, para ultrapassar isto, empezamos a fazer testes com HPC, aqui em Sesga, dentro da plataforma AquaSafe. Então, isto não é um modelo que vais utilizar uma vez, é algo que tem a ver de funcionar todos os dias, uma vez por semana, ou o que seja. Este há sido um teste que hemos feito até 8 threads. Por que 8 threads? Porque nossos servidores só nos dão 8, 10, 12 threads, o que seja. A escalabilidade aqui, que é a linha roja, é bem melhor que em servidores tradicionais. Este há sido o speed-up factor máximo que hemos conseguido. Este é com um modelo que se chama Moid, que é de circulação. Hemos conseguido cerca de 200 vezes e depois encontram na plataforma. Este há sido o domínio do Composition que hemos utilizado para fazer estes testes. E, portanto, o que agora estamos oferecendo a nossos clientes é que, caso querem, é possível adicionar aqui um servidor de cálculo. La verdad, o que acontece é que a servidora de Aquasave prepara toda a execución, lhe envia a servidora de cálculo e depois busca os resultados. Com isto, eu termino. Obrigado.